Olá, pessoal! Professora Karina está aqui novamente para deixar mais uma dica para você. Memorização para escrever corretamente as palavras. Quando eu devo escrever agente separado? E quando eu devo escrever agente junto? Vamos pensar. Agente separado significa nós. Agente junto significa o sujeito, a pessoa da ação. Pode ser um agente do FBI, pode ser um agente policial, pode ser um agente de saúde. Como eu faço para gravar isso? Vamos pensar, fazer uma analogia aqui com a organização das palavras. Agente separado, está separado. Eu tenho duas palavras. Agente. 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 São dois. Se são dois, estão, significa nós. Dois. Eu e você. Agente. Separado. Dois. Nós. Agente junto. Grudadinho aqui, ó. Sem espaço. Agente. Uma palavra. Uma pessoa. Agente. O sujeito. Agente da FBI. Agente policial. Agente de saúde. Legal? Espero que você grave para não escrever mais errado. Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.